Salve, salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte, curiosidade. Bora continuar essa sériezinha aqui, nosso querido Plenty vs Zombies 1, um clássico dos mobiles. Então, bora, vamos pra fase da piscina, rapaz, aqui. A fase da piscina, cês tão maluco, o bagulho é louco. Não esqueça de deixar aqui like também. E chegou nosso querido David doidão, velho. O bicho vem como, velho? O bicho vem nervoso, velho. E realmente vai ser tenso, Pacas, tá? Ó, inclusive temos um novo zumbi lá que vem com patinho de borracha, que ele vai vir pela água, tá? E essa planta aqui que a gente pegou, né? No caso, esqueci o nome disso aqui. Mas ela é extremamente importante. E agora a gente pode utilizar nossos solzinhos de volta. Nossas plantas do verão e os cogumelos ficam inativos, pois eles não funcionam à luz do dia, tá? Então, vou montar aqui meu exército de plantas aqui. Eu vou levar esse, esse. E, cara, batata é interessante, na verdade. Tá, eu vou deixar a batata por enquanto depois. Aí depois eu vejo se eu encaixo ela, tá? Vamos manter essa tropazinha aqui que tá bacana, tá legal. Então, vamos lá fazer a nossa sequência aqui de solz, né? Que normalmente eu faço aqui e fica um pouco mais legal, tá? Lembrando, gurizada, que lá na Twitch Prime, né? Tá rolando o Planet vs. Zombies Night Neighbor. É aquele Planet vs. Zombies de batalhazinha, tipo a La Calfdute. Tá de graça, tá? Pra quem tem a Twitch Prime, tá? Então dá uma conferida lá que é bem bacana. Eu não sei até quando vai, mas, né? Jogo de graça, sempre bem-vindo. Tá, deixa eu só fazer então a nossa sequência aqui de plantas. Deixa eu colocar essa planta aqui. Vocês notaram que a gente tem que colocar essas plantas pra poder colocar as plantas aqui em cima da água, tá? Inclusive, esse zumbi aqui já tá chegando bem perto. Vou até arriscar colocar mais uma de sol aqui. Agora eu já tenho que investir num disparo-ervilha, que vai ser extremamente importante. Inclusive, eu gostaria que viesse logo. Beleza, tranquilo. Espero que dê conta de matar esse zumbi o mais rápido possível, pra gente poder resolver logo essa parada, tá? Eu acredito que ele vai dar conta, sim. Já arrancou o braço do zumbi, já. Acho que poderia ter colocado um pouco mais pra frente, né? Porque eu acho que a gente vai ter bastante... Apesar que essa primeira parte aqui não é tão grande assim, não. Então não tem que ficar desesperado assim, não. Meu irmão, eu já gosto de colocar as plantinhas de gelo atrás, né? Pra desacelerar um pouco os zumbis. Mas vamos fazer essa sequência aqui. Eu já tenho que começar a pensar na água também, tá? Porque se vier o zumbi do patinho, ele vai ser tenso. O mais tenso ainda é o zumbi que ele passa embaixo da água, tá? Que é tipo o zumbi mergulhador. Aquele lá é extremamente difícil de lidar. Extremamente tenso demais, tá? Deixa eu só ver aqui, então. Ah, como que tá boa aqui, tá tranquilão. Eu poderia colocar essa planta carnívoro aqui também, que ela é boa contra os zumbis da água, tá? Alguns zumbis ela acaba devorando, mas é aquele problema, né? Eu vou colocar até double dispara-ervilha aqui. Só pra me tra... Ih, rapaz, tá vindo tiozinho ali muito louco. E esse tiozinho aqui, eu acho que eu vou colocar uma double dispara-ervilha aqui. Até pra fazer uma sequenciazinha um pouco mais bonitinha. Pera que eu tinha que ter colocado as normal aqui, mas tudo bem. Pelo menos aqui a gente já deixa um pouco a água um pouco mais forte. Acaba resolvendo um pouco dos meus problemas. Cara, essa fase da piscina ela é muito chata. E a próxima é mais difícil ainda que é a parte da noite, tá? A parte da noite é tensa pacas. Cara, eu vou juntar um pouquinho já pra pegar de double, velho. Vou juntar um pouquinho aqui. Já tá quase ali, ó. Já mete uma double aqui. Já era. Vai pro saco. Esse aqui... Tá muito bonita essa sequência. Apesar que a primeira fase é sempre de boas, né? Até agora não veio o zumbi ainda aquático, né? Eu espero que ele demore um pouco. Desculpa se eu estiver batendo aqui a mão na mesa. Às vezes pode fazer um barulhinho, tá? Eu ainda não me acostumei ainda a não apoiar a mão. Tá, deixa eu só ver aqui. Esse zumbi aqui pode dar um probleminha. O problema é que eu já tinha que colocar um zumbi aqui. Um zumbi não, uma planta. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos botar isso daqui rapidão aqui. Me torcer pra que venha mais sols. Mas tá de boa. Já estamos quase no finalzinho. Provavelmente os zumbis aquáticos logo, logo vão estar aqui. Na verdade, eles estão até demorando, na real. Ah, não. Agora chegou o primeiro zumbi aquático. Foi bom ele ter colocado a planta de dispara, né? Dois. Que aí já tem o zumbizinho aqui do chapéuzinho. Que nós já resolvem ele na planta de dispara double ervilhas, tá? Vou colocar aqui, então, mais uma plantinha. E, cara, tá bonito, tá tranquilo, tá favorável, tá? É o que eu disse. Isso vai ficar um pouco mais tenso o quanto vier o zumbi que mergulha, cara. Aquele sim é tenso, Pacas. E, no caso, a gente vai até desbloquear uma planta que vai ajudar contra ele. Que é a planta que leva o zumbi pra embaixo da água. Que é tipo um monte de musgo, alguma coisa assim. Eu não sei ao certo quais são os tipos de planta, tá? Não sou especialista em plantas. Tá, temos um zumbi aqui de cone. Mas a gente já pode resolver aqui logo, logo. Deixa eu só carregar aqui rapidão. Pra gente até se preparar pra horda final. Deixa eu ver, então, vem cá rapidão, tranquilão. Coloca isso aqui aqui. Já era. Tamo tranquilo. Essa aqui é uma ótima compra pra gente resolver essa parada aqui. E é isso aí, velho. No mais, é isso. Essa fasezinha aqui, né? É muito longa, não? Mas a próxima vai ser um pouquinho mais cesta. Porque a próxima, ela sempre tem o... Mais, é... Da horda final, né? De uma grande horda se aproxima, né? No caso, aqui já é a final wave. Ah, os zumbis nasceram no meio da planta. No meio da planta. No meio da água. Deixa eu ver se eu consigo resolver esses zumbis aqui o mais rápido possível. Porque é extremamente perigosíssimo, tá? Tá, mas eu acho que ele vai resolver ali, na verdade. Faz o seguinte. Vou colocar a planta... Ah, não. Ele vai resolver ali. Eu vou deixar até ele resolver. Vou colocar aqui uma double aqui pra ficar de boas. Achei que ele não ia resolver esse aqui dos cones, mas... Foi tranquilo, na verdade, no fim das contas. Tá, deixa eu só ver aqui. Ah, acabou. Já tranquilão, meus queridos. É isso aí, filho. O bagulho é louco mesmo. Já vem tranquilo. Vem com o pai que tá chamando. Eu bati a mão na mesa de novo, velho. Puta que pariu, velho. Tá, essa planta aqui, ela é interessante. Ela esmaga o zumbi. Só que, se eu não me engano, ela só pode ser usada uma vez. Na verdade, eu nem gosto muito dessa planta, na real. Pra falar a verdade pra você... Ah, ele vai desbloquear o bagulho de três. Cara, isso aqui é interessante. Apesar de ela ser extremamente cara... Nossa, agora fodeu, velho. Agora fodeu pacas, velho. Agora o bagulho vai ficar louco, tá? Solzinho, importante. Será que é importante? Já não podemos nem pensar em não ter essas plantas. Cara, essa daqui... O bom dela é que ela já elimina um zumbi, né? Vou colocar ela. Cinquentinha ali. Acho que vale mais a pena do que essa daqui. Cara, vou colocar essa daqui que é importante também. Double dispara-ervilha. Eu precisava de mais espaço, né? Acho que seria interessante a gente até pegar aquele bagulho do David doidão, que dá mais espaço. Se eu não me engano, tem no Plant vs Zombies 1, tá? Tá, de gelo, acho que eu vou deixar por enquanto fora. Vou colocar a planta carnívora aqui. Porque a gente pode resolver um zumbi rapidão. Será que a gente tem essa planta aqui? Acho que, na verdade, não era muito esperto da minha parte pegar a planta carnívora, não. Porque a gente já tem essa planta aqui que resolve rapidão os zumbis, se a gente tiver problema com eles. Mas eu vou tentar utilizar dessa forma. Acredito que também não vai ser muito difícil essa fase, não. As primeiras fases iniciais, assim, são um pouco mais de boa do mundo. Deixa eu já colocar essa... Cara, eu esqueci o nome disso aqui. É o bagulhinho que o sapo fica em cima, velho. Agora, sinceramente, bateu Alzheimer total disso aqui, velho. Eu tava até antes de gravar esse vídeo, eu já tava com esse nome na cabeça, mas eu esqueci agora totalmente. Deixa eu já construindo aqui rapidão essas plantas aqui, esses girassóis. Porque eu sempre faço essa estratégia, né? Tenta segurar o máximo. Lógico, o bom do Blood vs Zombies 2 é que você tem um gelinho já pra dar aquela moral, né? Aqui, infelizmente, a gente tem que ir assim. Tá, eu vou ter que colocar logo a planta aqui, porque ele vai chegar muito próximo. Tá, mas o bom é que a gente já mete aqui já o girassol. Ele já resolve esse zumbi aqui de boas. Deve tentar fazer uma sequência aqui um pouco bonita aqui. Tá, não dá logo esse outro girassol aqui. Beleza, girassóis resolvidos. Deixa eu já colocar esses trequinhos aqui na água aqui. Eu tô querendo muito lembrar o nome dele, mas sinceramente eu esqueci total. Como eu disse, a gente tem duas waves, né? Duas grandes waves que vão se aproximar daqui. O mal é que a gente vai ter o zumbi que corre, né? O zumbi do futebol americano. E esse zumbi do futebol americano, vocês estão ligados que ele é tenso, Pacas, tá? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui já na água essas duas bolas aqui. Só pra elas já resolverem a parada aqui, né? Porque é importante a gente já pensar na água aqui um pouco melhor. Deixa eu só já separar aqui bonitinho aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa daqui aqui atrás. Rapidão pra eliminar esse zumbi. Esperar logo pra uma double aqui. O mal é que a double é que ela é muito cara, né? 200 de solzinho. O bagulho é tenso pra caralho, velho. Tá, tem outro zumbi ali. Eu não sei se eu dou uma segurada nele já. Já tento resolver. Não sei o que eu faço agora, não. Cara, vou investir numa double, vai. Investimento aqui. O investimento tá arriscado, mas acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Vamos fazer assim. Tá. Estamos tranquilos? A gente tem um... Isso aqui é uma berinjela, se eu não me engano. Não é uma berinjela, não. É um chuchu. Tá, então deixa eu só ir rapidão aqui. Caraca, velho. Eu quero muito essa planta aqui o mais rápido possível, meu querido. Dá pra você mandar um solzinho aí. Beleza. Volta aqui rapidão. Espero que elimina rápido esse zumbi. Eu já tenho que colocar aqui na água também. Pra poder resolver logo essa parada, cara. Porque senão o bagulho vai começar a ficar tenso. O problema é que eu tô com medo do carinha que corre, velho. Apesar que essa chuchu aqui, ele deve resolver o carinha que corre bem rápido. Porque ela pula e mata com um hit kill. Mas aquilo que eu disse, ela não fica no cenário, né? Ela morre e já era. É um grande abraço pra ela. Deixa eu aproveitar e colocar essa daqui. Temos uma sequência bonitinha aqui de Double Dispare Ervilha. Eu gosto bastante quando fica bonitinha assim a minha... É o que eu disse, eu tenho toque. Não tem necessidade de ser toque, tá? Mas eu tenho um toquezinho de colocar bonitinha as plantas pra ficar um pouco mais legal, né? Um pouco mais bonito. Deixa eu pegar esse dinheirinho pra gente poder comprar coisas lá com o David doidão. Tá, a gente tá bem bacana mesmo, cara. Essa sequência aqui eu acho que vai dar bom, na verdade. Se não vier o carinha que corre, eu acho que tá tranquilão. Mas é só segurar uma graninha pra esse carinha aqui. Tem também a planta carnívora que resolve ele. Beleza, como eu disse, a gente já não precisa se preocupar muito com a piscina. Aqui tá bem forte, inclusive. Agora vai vir a minha primeira grande horda. Eu queria ter logo um Double aqui pra colocar aqui, porque esse ponto aqui tá muito fraco do mapa. E eu não quero deixar fraco não. Verdade, nessa fase vai ter os zumbis que dirigem uns tratorzinhos de neve. Aqueles lá é um pouco tenso de matar também. Tá, coloca essa planta aqui rapidão. Eu tenho que segurar pra essa jaca aqui pra me usar. Cara, eu tô confundindo com jaca. Sei lá, é... É uma... É uma pira, velho. Eu não sei. Na verdade, eu acho que isso aqui é um chuchu. Pra mim parece um chuchu, tá? Mas eu posso estar totalmente enganado. Vocês mestres aí de plantas aí, digam que é isso daí, na verdade. Porque eu, sinceramente, não manjo nada de plantas, tá? Tá, deixa eu só ver aqui. Tá tranquilo. Eu vou aproveitar e deixar um pouquinho mais forte aqui. Só pra ter aquela garantia. Até agora não vem o zumbi que corre, cara. Nem o do jornal também. Lembrando que tem o do jornal ainda. Que também é um zumbi perigosíssimo, tá? Eu acho que o do jornal ele vem pela água também. Se eu não me engano, o que corre não vem, né? Até porque ele não tem como ele correr pela água, né? Pelo amor de Deus. Então o bagulho ia ficar louco. Tá, deixa eu só ver. Tá bonitinho, cara. Cara, eu acho que a planta carnívora em si tá meio inútil, na real, né? Eu acho que a planta carnívora não vai entrar nas minhas comps. Apesar que eu gosto bastante dela, porque ela me dá uma segurança a mais. Eu perdi a moedinha ali. Infelizmente, ó. Bom que o zumbi do jornal já foi de base, já. Beleza. Tamo bem. Tamo tranquilo. Até agora não veio o zumbi que corre, cara. Eu tô bem feliz com isso aí. Deixa eu já aproveitar e colocar uns trequinhos desse aqui no meio aqui. Vamos deixar um pouco mais forte aqui. Já bota outra double aqui. Só vou investir na double agora, filho. Os zumbis não vão nem respirar. Colocar outro desse trequinho. Cara, eu perco o mouse sempre na tela, velho. O bagulho é louco mesmo. Começa a ficar louco o cenário. Vários disparos de ervilha. Você acaba perdendo o mouse na tela e o bagulho fica louco mesmo. Deixa eu fazer aqui rapidão aqui. Então isso aqui, beleza. Mas... Nossa, filho. O bagulho tá forte, pá. É assim que eu gosto. Quando o bagulho se resolve assim, ó. Na maneira mais rápida possível, ó. Parece de metralhadora o treco, filho. Pega a metralhadora e o bagulho vai louco mesmo. Vai longe, velho. Ó o dinheirinho aqui, maluco. Não posso perder esse dinheiro, mas nem ferrando, filho. Porque os bagulhos do Davin é caro, filho. Pensa no bagulho e o caro. Tem umas plantas interessantes pra comprar com o Davin. Eu tô quase falando o Davin Jones aqui. Opa, mais dinheirinho, mais dinheirinho. Give me money, please. Tá, cara. Tamo muito forte mesmo. O bagulho tá de metralhadora. E o pior é que essas plantas aqui são caras, velho. Normalmente eu gosto bastante dessas doubles ervilhas. Eu uso bastante no Plant vs Zombies 2. Apesar que lá é um pouco mais da hora. É um pouco mais barato. Não é que é barato, na verdade. É porque lá tem os adubos que ajudam demais. Mas você desenvolveu o campo mais rápido. Tá, vou colocar aqui mais uma double. Cara, a gente tá bem forte mesmo, filho. Tô até felizão com essa combi aqui. A gente tá maluco. Agora vai vir o carinha que corre, certeza. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Até segurar um pouco a onda aqui. Se papo, planta carnívoro aqui muito louca. Até porque a gente não tem o cogumelo que faz ele voltar pra trás, né? Tá, calma aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vou colocar a plantinha carnívoro aqui. Só pra devorar esse cara aqui. Só pra ele largar um monte de setor. Ai, verdade. Puta que pariu, velho. Eu esqueci do... Ai, caralho, perdi o mouse. Cadê o mouse? Nossa, velho. Eu esqueci do carinha do balde, velho. Ó, o legal é isso aí. Já resolveu já também. Acho que esse aqui do balde ele vai resolver tranquilão. Então não preciso nem ficar aperreado. Cara, tranquilo demais, filho. Jogamos bem pacas. E até agora a gente... Se eu não me engano, a gente já perdeu sim o... O bagulho, mas o... O cortador de grã. Mas eu acho que a gente não chegou a perder ainda no jogo. Agora eu não vou lembrar não. Até porque a gente já gravou vários vídeos. Mas eu acho que a gente não chegou a perder ainda não, rapaz. Mas é isso, gurizada. Lembrando que eu sempre faço duas fasezinhas por vídeo, tá, rapaz? Lembrando que tem uma playlist aí toda completa aí do Plante vs. Ombro. A gente já passou do level 1, do level 2. Lógico que a gente tá no level 3, né? E foi a fase da noite, inclusive. Foi bem legal e bem intensa mesmo. Mas a partir de agora, com essa piscina e as próximas fases, o bagulho vai ficar... É louco, rapaz. Mas, no mais, é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva-se no canal ainda se não é inscrito, gurizada. Lembrando que eu faço vídeo de segunda a sábado. Lembrando que eu tô fazendo live lá na Roxinha toda terça, quinta e sábado, a partir das 9 horas. É isso, gurizada. Então é isso. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis.